E sereia canta no mar, o iaiai, angoleiro vem aqui Guarda no caminhado, e pode só te esconder E sereia canta no mar, o iaiai, angoleiro vem aqui Angoleiro vem aqui, angoleiro vem aqui Mas angoleiro vem aqui, angoleiro vem aqui Mas angoleiro vem aqui, angoleiro vem aqui Angoleiro vem aqui, angoleiro vem aqui Guarda no caminhado, e pode só te esconder E sereia canta no mar, o iaiai, angoleiro vem aqui Guarda no caminhado, e pode só te esconder Regra no caminhado, e pode só te esconder E sereia canta no mar, o iaiai, angoleiro vem aqui Mas angoleiro vem aqui, angoleiro vem aqui Amém. Amém. Amém.